olá amigos sou paulo souza especialista em soluções da tocato iremos ver nesse primeiro vídeo uma série de insights potencialidades e novidades do click sense 2018 então nessa primeira experiência vamos fazer o seguinte vamos criar uma aplicação para mostrar como é fácil criar aplicações no clique do ponto de vista de um usuário de negócio então vamos aqui criar um novo aplicativo vou chamar de gestão comercial carros ok ou gestão comercial e aí eu clico aqui no click sense mando criar aplicação e abro aplicativo então imagine que você tem aqui algumas planilhas por exemplo essa planilha daqui tem dados de vendas mas ao invés de vida a planilha poderia estar vindo por exemplo de um sistema então um exemplo que vamos montar vou utilizar planilhas mas poderia ser um sql 7 um oracle da vida um banco de dados poderia vir da amazon vou pegar aqui essa planilha de venda e vou arrastar e soltar aqui por clique isso é interessante porque usuários de serviços muitas vezes recebe dados em planilhas para fazer uma avaliação inicial mas se os dados foram incorporativos o ideal é que a ti prepare isso não vejo aqui aquele já reconheceu as colunas vamos clicar aqui em adicionar dados e aí já estamos prontos para criar nossa primeira aplicação no entanto eu preciso trazer outras planilhas que associam com esses dados eu vou clicar aqui em fechar e vou trazer por exemplo o vendedor então arrastando aqui o vendedor eu tenho aqui o código do vendedor lá naquela outra planilha do da venda ele não tem o nome do vendedor e agora vou trazer o vendedor código do gestor e vou clicar aqui adicionar dados só para vocês verem a facilidade veja que eu tenho duas bolhas uma com vendedor onde eu tenho aqui o código do vendedor e outra aqui com a venda onde eu também tenho o código do vendedor então se eu aproximar aqui a bolinha ele vai ficar verde isso significa que eu posso ser associado isso é uma coisa muito interessante do click sense alguns de vocês já viram isso em vídeos anteriores mas não custa mostrar essa potencialidade então vou arrastar aqui carros vou mandar adicionar vou arrastar aqui gestor vou mandar adicionar e vou arrastar aqui por exemplo informações sobre o estado de são paulo com dados com o nome do município código de bg e vou pegar também um kml que é um arquivo de de dados geográficos ok então adicionei aqui vejam que até agora fiquei com um monte de bolinha ali é boiando né estão perdidos ali no tempo e de repente eu vejo aqui o gestor e quero ver se ele tem conexão com vendas veja que ele deu vermelho ou seja não há possivelmente uma associação com essa informação mas com vendedor ele identificou que tenta eu solto aqui a bolinha e ele se associa vou pegar carro e vou analisar então em vendas ele se associa esses dados do código município de bg e ele é diferente porque ele não tem relação com esses essas informações mas ele colocou laranja em venda ou seja possivelmente ele analisou o conteúdo dos dados então vou soltar aqui e vou dar uma analisada então veja que aqui o nome do campo é são paulo e aqui é um id mas os dados são associados sim vamos lá associar também e esse último dado vou ver se ele se encaixa como eu conheço os dados sei que ele é pelo código do ibge então eu posso também associar nas nossas vendas nesse caso como ele não identificou automaticamente eu preciso dizer qual é o campo então vou colocar aqui esse nome e vou colocar nesse outro aqui a o nome são paulo o campo são paulo então feito isso ele associou ele nos ajuda a construir ok mas ainda não carreguei esses dados esses dados vieram da planilha apenas analisaram os relacionamentos mas ele não trouxe ainda os dados para a memória eu posso já clicar aqui ele vai carregar mas aí eu lembrei que tem um campo aqui uma informação que eu gostaria de fazer um novo campo onde eu pegue a quantidade de vendas deixa eu clicar aqui na venda e vou clicar aqui em editar por exemplo aqui ó eu tenho a quantidade de vendas e o valor de custo ou valor de unitário de venda e quero criar um novo campo onde eu multiplique já a quantidade de venda pelo valor unitário de vendas então veja só que interessante eu cliquei no campo ele já está mostrando gráficos com é como seria o uso dessa informação como poderia ser um gráfico por exemplo já lá no clicsense utilizando esse dado mas eu não quero vou criar o campo calculado vou dar um nome aqui para total de vendas e aqui na expressão eu vou fazer o seguinte eu vou mandar multiplicar o campo qtd vendas veja que eu dei apenas que entender e agora o outro campo que é valor e ele aparece duas opções e vai ser o valor unitário de venda pronto mandei criar ele aqui está preparando aqui ó já mostrou um outro gráfico com valor mínimo mediano a média tem uma série de características que veremos em outros vídeos bem interessantes para nossa análise por hora vou carregar aqui os dados e vamos ver o que é que ele vai fazer nesse momento ele pegou no o dado de origem carregou na memória e já podemos ir criar nossa primeira aplicação vou aumentar aqui um pouquinho e aqui já estão todos os campos que a gente trouxe associados eu posso pegar aqui um gráfico vou pegar aqui um gráfico de de barras vou arrastar para cá e vou dizer que quer esse gráfico por vendedor coloquei aqui o vendedor e vou criar uma medida eu posso vir aqui e mandar ele criar o somatório das vendas somatório do total de vendas e aí está criado nosso primeiro gráfico e a gente vai fazendo personalizações é bem fácil trabalhar porque nesse lado aqui eu tenho o gráfico e aqui do ladinho eu tenho as configurações então aqui eu já posso começar a fazer diversas brincadeiras por exemplo aqui eu gostaria que ordenasse do maior para o menor então vem aqui na classificação e coloco primeiro esse valor e depois a gente vai trabalhar com as cores então vem aqui em cor e diga não quero cor pela medida que é o somatório das vendas e aí eu não gostei dessa cor eu quero colocar outra vou colocar um aqui quanto maior quanto mais vendas fique mais azul e quanto menos menos fique vermelho então vem aqui que cores inversas e a gente sai criando uma série de painéis e a gente vai ver isso num vídeo mais adiante é com bastante detalhes nós vamos pegar uma 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 planilha para fazer uma aplicação do zero e vocês vão ver bem devagar com bastante calma como criar isso mas aqui ó eu quero rapidamente criar um gráfico de barras é como a gente criou um outro de pizza por exemplo eu posso copiar e colar venho aqui escolho a pizza e mando converter em gráfico de pizza então ele vai aproveitar aquelas informações mas eu não gostaria que o gráfico de pizza aparecesse por exemplo o vendedor eu gostaria que fosse por loja então eu venho aqui escolho loja por exemplo arrasto e solto e digo que quero substituir o vendedor e venho na aparência e quero que apareça é fique mais interessante com outro tipo de visualização então a gente pode rapidamente fazer isso ok dessa forma a gente vai agregando gráficos vai construindo painéis eu quero criar mais algumas visões aqui então venho aqui colocam a tabela coloca aqui embaixo vou colocar por exemplo aquelas mesmas informações vou colocar aqui o vendedor vou colocar aqui também vamos ver aqui que nós temos aqui no nosso nas nossas opções a marca eu posso incluir a marca um modelo modelo do carro o motor do carro e assim a gente sai montando nosso próprio painel posso colocar também aqui um gráfico de cap e que ele é bem interessante ficou apertadinho ali então vou abrir um espaço para ele ok e assim vai ficar mais fácil de utilizar e ver as informações então vou adicionar aquela mesma medida aqui eu estou criando na mão vamos dizer assim essa fórmula mas eu posso customizar e já criar e é uma vez só essa forma e deixar pronto para utilizarmos pronto nosso painel já podemos clicar aqui ó numa loja e vocês vão ver que aqui do lado ele já filtrou todos os vendedores ok depois que a gente trabalha bastante com clique a gente vai se acostumando vai criando painéis a gente vai chegar em algo parecido com isso aqui tá pessoal então é bem interessante mas o legal do clique é que através da metodologia dele nós podemos ter por exemplo assuntos diferentes associado em painéis diferentes mas que respondem no mesmo contexto por exemplo aqui ó nesse nesse painel de vendas eu tenho aqui já preparado né anteriormente para vocês tivesse os capis aí ó tem um valor total das vendas e tá em português com o clicsense 2018 você pode colocar milhão bilhão facilitar um pouco mais que antes ficava em com medidas em inglês e a gente poderia deixar por extenso e não abreviado então aqui eu tô vendo aqui benjamin monblack será que um benjamin monblack anda vendendo cliquei aqui e aqui ó aparece 2016 2017 2018 se eu quiser ver 2017 2018 é só clicar aqui em cima e se eu quiser analisar os três primeiros meses dos dois anos eu posso selecionar janeiro fevereiro e março então eu tô apenas comparando eu vou comparar janeiro fevereiro e março de 2017 com 2018 então se eu vim aqui nas vendas anual nessa opção aqui embaixo eu já estou vendo como foi o comportamento das vendas dele naquele período naqueles três primeiros meses a paulão mas eu não quero ver os três primeiros meses quero liberar todos então aqui nessa barra preta é onde fica tudo que eu escolhi no jargão de bi seria a gente estaria fazendo drill down mergulhando na informação e ali em cima ele está mostrando quais foram as escolhas dimensões que eu filtrei ok então eu aqui tinha filtrado esses três meses eu posso liberar clicando aqui em limpar seleção então feito isso ele está mostrando o comportamento né dessas vendas e aí eu posso selecionar aqui porque aqui em fevereiro teve esse pico e saber por exemplo quais foram os carros que eles venderam então eu posso voltar aqui para nossa comparação e trocar a para marca ou modelo né vou colocar aqui modelo do carro veja só ele vendeu bastante sandero e aí essa medida tá por valor mas eu não quero por valor eu quero pela margem então aqui tô mostrando como é que foi a margem desse carro é eu posso ver aqui aqui então é pela quantidade é só trocar aqui embaixo e eu vou fazendo então esse painel ele aqui tem um nome qualquer pergunta a ideia é essa onde a gente possa fazer qualquer pergunta sobre o meu dado no caso eu tô fazendo qualquer pergunta sobre a venda ok as vendas do vendedor benjamin foram essas e aí eu tenho um gráfico de combinação onde eu possa ver vou colocar aqui outro vendedor né por exemplo evan aqui ele vai aparecer os dados do evan e aqui tá aparecendo duas informações em uma só informação né que seria o valor total e também aqui é a gente tem a margem também no mesmo gráfico ok mas se eu não quiser a venda eu posso trocar então em todo lugar eu posso interagir ok então aqui eu tenho as vendas anual aqui eu tenho por mês ano eu tenho uma dispersão né se eu tirar aqui os vendedores veja só que interessante tem uma dispersão de todos os vendedores e aqui no nesse eixo eu tô vendo a venda do valor total e nesse outro pela margem de repente eu digo e aqui a margem média geral 3.45 eu posso querer fazer o seguinte eu quero pegar quem vendeu acima de 60 mil cuja margem esteja abaixo de 3.45 então eu poderia filtrar aqui o quadrante e aqui eu já teria separado esses dois vendedores se eu for analisar a meta da margem eu já tô vendo a margem daqueles dois vendedores ok tudo aqui associado se eu quiser aqui os meus detalhes estou vendo os detalhes das vendas daqueles dois vendedores se eu quiser ver de todo mundo mais uma vez é só limpar aqui não é fácil pessoal não é interessante então aqui nesse nesse nessa tabela dinâmica a gente pode colocar cores para identificar que algo não bateu a meta se passou da meta fique azul aqui no caso é como se a meta tivesse dado 106 por cento ou seja eu passei 6,36 por cento e aí eu me chamou atenção esse mês aí eu posso filtrar que esses meses que não bateu a meta eu posso ver esses dados aqui no mapa das vendas dessas desse período que foi 2017 2018 desses meses mais uma vez eu posso limpar os meses o gestor ele tem a liberdade porque nós que somos de ti e a minha formação é ti nós normalmente criamos relatórios lineares onde a gente pensa não peraí eu posso ver a venda por isso por isso e por isso aí alguém encomenda a gente cria os relatórios aí vai ter uma lista de relatórios nas ferramentas e a gente faz faz essas escolhas atualmente existe outros concorrentes que estão fazendo isso que nós fazemos também com clique no entanto clique tem uma questão bem característica que é eu posso pergulhar nesses dados estabelecendo uma linha de raciocínio livre então isso é uma estratégia de construção da aplicação mas eu posso também mostrar para mim por exemplo a gente está vendo aqui as vendas desse período eu vou colocar só as vendas da chevrolet e da fiat por exemplo e eu queria saber como foi aqui eu tô vendo a quantidade de carros né que foram vendidos mas aí me bater uma uma questão onde eu queria ver esses dados da compra ok uma vez que eu trouxe aqui as vendas e eu trouxe também as compras se eu for aqui para o painel de compra ele vai estar mostrando as compras daqueles carros naquele período percebam que eu mudei o assunto mas associação continuou e eu tenho diversos painéis aqui onde eu possa navegar entre dados diferentes compra com venda com meta se eu tivesse aqui a parte da produção estaria produção e eu no mesmo contexto eu faço associação com essas fontes de dados diferentes assuntos diferentes ou documentos diferentes eu poderia ver isso de uma maneira a esse painel já foi criado de uma forma diferente já para trazer um site aí para vocês eu tô vendo por marca e tô vendo como é que foi a evolução da anual dessas marcas da compra dessas marcas mas se eu vir aqui para esse outro painel eu posso por exemplo eu vou até limpar os filtros aqui eu posso ver como foi compra e venda juntas e aí eu faço um saldo e o interessante pessoal que quando a gente cria essa aplicação quando eu associo o dado da venda eu já eu já trago todas as possibilidades sobre a venda depois eu associo o dado da compra e aí navegar entre compra e venda uma coisa natural no clique e uma coisa também interessante que vocês viram ali que na hora que a gente associou aquelas planilhas eu construí meu modelo uma vez que eu construí meu modelo eu posso simplesmente fazer como fizemos aquela hora misturar os dois assuntos eu posso chegar aqui fazer agora novamente aquela mesma ideia né colocando um gráfico de barras e vou colocar aqui a compra ano e vou colocar a medida que que é a quantidade de carros comprados ou eu posso criar um outro posso até copiar e colar criar um outro aqui em que eu tenho a venda por ano eo a quantidade de carros vendidos ok eu não precisei construir nenhum comando avançado de sql veja só que que simplicidade eu venho aqui nesses intermestres aparece todas as minhas possibilidades que eu preparei eu venho aqui vão procurar o ano da venda venda ano eu vou aqui na dimensão vou aqui na dimensão venda ano arrasto e solto para cá substituo a compra ano pela venda ano e aqui na compra quantidade de carros eu não quero quero venda né vou excluir e posso veja que eu posso adicionar por ali ou por aqui existem vários caminhos para você conseguir construir a sua aplicação é você não é obrigado a seguir uma uma única linha de raciocínio então vou vir aqui vou procurar a venda é valor total por exemplo quantidade de carros pronto aqui nesse gráfico eu tenho um rodar concluído né para aparecer os números nesse aqui eu tenho a quantidade de carros comprados e aqui a quantidade de carros vendidos então se eu quisesse fazer um saldo é só fazer um menos o outro colocar os dois juntos e a gente pode fazer isso rapidamente ok então voltando aqui aos nossos painéis vamos ver mais algumas ideias aqui aquele painel onde alguém diz não mas eu queria usar um infográfico tá vendo aqui esse infográfico que para nós da ti às vezes são a complicação o cara diz olha alguém da publicidade alguém da área comercial disso eu gostaria muito que tivesse um infográfico no clique é possível é possível porque existe um local chamado clique branch onde você pode pegar gráficos que não são nativos do clique e utilizar esses gráficos dentro do seu projeto a paulo mas isso deve ser muito difícil então no caso aqui é aquele dali é o kpi alguma coisa o nome dele eu já tinha pesquisado antes então eu venho aqui procuro que o tipo de gráfico que eu queria tem um gráfico de timeline para fazer gráfico gigante tem diversas opções a mais que o clique não oferece que vai enriquecer sua aplicação então ele vem com um conjunto de gráficos bem bem interessante o suficiente para utilizar na aplicação mas como ele tem a um api ou seja a plataforma dele aberta vários desenvolvedores criam outras outros tipos de gráficos e você pode simplesmente escolher aquele gráfico gráfico ele ele fica no no github você pode baixar do github fazer um download instalar dentro da sua aplicação então a partir daí a gente vai utilizando essa nova característica e enriquece aí a nossa análise ok eu tô vendo por exemplo esse onde quando ele bate a meta o carro muda de cor e aí vou ficar aqui novamente no benjamim e veja que o sandeiro ficou laranjinha porque não bateu a meta mas chega o próximo já o palio bateu a meta em 1,17 por cento então a gente pode ter novas ideias né o meta conversão e vendas aí ficou a proporção dos carros pontos onde eu tenho uma meta eu passei vamos ver aqui um outro vendedor eu posso selecionar esse vendedor mas esse tudo aqui é no clique pessoal tudo é para facilitar a sua vida colocar aqui a Lilian e aí já apareceu o gol como carro mais vendido em 2016 ela bateu a meta né em 2017 ela ficou abaixo da meta né e em 2018 ficou em 16 por cento ou seja ela se recuperou então vou querer fazer uma análise mais profunda das vendas da Lilian para que painel iria né esse aqui é aquele painel onde o gestor pode colocar no monitor na na sala dele ou pode colocar já só para ele ver de manhã né e quer ver como é que estão as vendas como é que está o percentual de andamento das vendas mas ela ele que ele quer mergulhar então ele vem aqui em qualquer pergunta e aí começa de novo aquela análise que eu tinha mostrado para vocês aqui são os carros que a Lilian vendeu ok e aí aqui é eu tenho a liberdade né de mergulhar de uma maneira disruptiva nos dados da Lilian e descobrir um monte de coisas ok esses painéis aqui que eu coloquei até laranjinha aqui servem para isso veja que eu filtrei Lilian e voltei para esse painel aqui inicial e ele está mostrando é o painel do gestor que o gestor dela é o Elton ok ah tá então aqui é o Elton então vou filtrar o Elton e vou limpar a Lilian aqui aparece a equipe então esse gráfico daqui é bem interessante que aparece a equipe e ao mesmo tempo no mesmo painel eu vejo as vendas do Elton eu poderia ver naquele outro né naquele outro painel de qualquer pergunta mas aqui é aquele painel pronto para bater o olho e já ver as vendas de cada gestor então clica aqui na Dani tá mostrando então nesse mapa as vendas da Dani eu também posso ter botões e ver aqui por exemplo as metas da Dani como é que anda o comportamento das metas dela ok e aqui a equipe dela note que esses cinza aqui são as pessoas que não fazem parte da equipe da Dani então tudo que não aconteceu que é o nulo a gente chama na intei de dado nulo no banco dados relacional para o clique o nulo a informação então a gente já está vendo aqui ok voltando aqui para o painel dos gestores vou mostrar também para vocês uma característica bem interessante vou limpar aqui o filtro de gestores e aí eu queria que esse painel aqui ele ficasse trocando as informações gestor por gestor e que os gráficos fossem modificando as informações de uma maneira dinâmica então posso vir aqui ó em troca gestor em troca gestor e clicar em play e aí eu preparei para que ele trocasse ele a cada dentro de um determinado tempo ele fosse mostrando gestor por gestor e aí ficaria aquele painel lá na tv mostrando também existe uma outra forma de fazer isso que em produção em algumas áreas de publicidade algumas alguns setores você queira que ele fique mostrando o painel inteiro e também trocando é possível fazer isso eu trouxe para vocês também um exemplo que pode ser bem útil que pode ser bem útil que é esse slideshow tv ok então aqui está uma foto né para dar uma ideia de onde pode ser aplicado e aqui eu vou clicar em slideshow tv vou dar um 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 f um f um f11 aqui rapidinho e veja que interessante ele está mostrando eu programei para que ele mostrasse esse painel e depois de um certo tempo trocar para um painel inteiro de outra coisa e assim você muito rapidamente você pode fazer esse planejamento aí a aplicação estando pronta note que o que eu construo em clique lá no desenvolvimento eu vou ter a mesma experiência é em outros dispositivos como aí por exemplo como aí por exemplo essa tv no celular ele se adapta né para o tamanho do celular no ipad no galaxy tab ele sempre vai se ser responsivo para qualquer dispositivo e fica você não precisa como algumas determinadas ferramentas criar uma versão para um determinado aplicativo é dispositivo ter que se preocupar com isso não uma vez que você fez seu painel está pronto ele ele vai estar disponível ok então vamos voltar o nosso exemplo e vamos ver mais algumas características uma coisa bem interessante aí para 2018 que vocês podem utilizar é o gamification esse é um exemplo que eu achei na comunidade de clique que eu acho que eu gostei porque às vezes você pode fazer tem empresa que diz não vamos fazer algo diferente para brincar para uma coisa lúdica né fora da caixa dá para fazer no clique tá eu queria um painel que aparecesse as vendas por marca e quando fosse no detalhe um determinado dia a gente fizesse um determinado dia a gente fizesse um fosse para uma sala chamasse os vendedores e aí aquele que tiver um maior valor a gente vai premiar então aqui é mais ou menos essa ideia onde por exemplo eu poderia pegar novamente a Dani aqui e ver quais são os carros que ela mais vendeu naquele mês então posso clicar aqui é que poderia ser ao invés da marca poderia ser a foto de um de um vendedor poderia ser um cavalo poderia ser um carro de corrida poderia ser o papalego aí tem N opções então aqui eu vou clicar e aí deu a largada e quem chegou em primeiro foi a Renault ou seja o carro que mais ela vendeu foi a Renault ao longo da história e aí quando eu passo o mouse no Renault e diz qual foi o valor que ela vendeu ok então eu tenho cada carro aqui aí eu posso ver só do Benjamin ok aí clico aqui em Benjamin e aí ele vai mostrar as vendas do Benjamin ah mas eu quero ver 2018 os três primeiros meses ou seja eu estou analisando o trimestre e qual e quero ver do Wellington ok e do play e bora ver qual carro mais vendido pela equipe do Wellington foi o Volkswagen Gol ah Paulão mas aí você filtrou será que aqueles outros painéis estão com esses filtros será que eles respeitam esses filtros mais uma vez sim então só para para a gente vocês perceberem o poder do clique que eu faço qualquer escolha um desses painéis a informação vai responder em todo o contexto então nunca perco o meu contexto eu sempre falo isso mas é porque pessoal é muito interessante porque só o clique consegue trazer tanta informação variada no único contexto e uma coisa bem legal que o clique tem que diversos produtos não tem é isso aqui que eu vou mostrar agora você está aqui na sua aplicação e aí eu queria me lembrar eu queria localizar uma determinada informação eu coloco aqui eu vou colocar aqui Sandero por exemplo que é o modelo do carro quando eu clico aqui essa aqui é uma espécie de Google né dentro do Google né dentro do clique então quando eu cliquei ali e digitei Sandero ele foi procurar os painéis onde é possível ver as informações do Sandero onde eu possa filtrar o Sandero e ele me mostra por exemplo no YouTube ele vai mostrar as curtidas de Sandero eu posso filtrar o modelo Sandero posso fazer uma comparação da marca é considerando o Sandero então se eu filtrar aqui ó geral Sandero por exemplo ele filtrou todas as aplicações do Sandero então a gente nunca se perde se você tem uma massa de dados muito grande isso é muito útil você quer localizar uma nota fiscal você quer localizar um determinado texto que está dentro de um campo bem oculto difícil de achar e eu não quero procurar por aqui a gente usa essa opção isso é uma riqueza isso né então vou procurar aqui por exemplo um vamos ver o motor 2.0 pronto ele foi procurar dentro do motor do que é uma dimensão o dado 2.0 e aí posso vir aqui nesse relatório e ver eu posso vir nesse gráfico e ver ainda tem mais aqui ó mais opções ok então onde aparecer o motor 2.0 apareceu no texto do Facebook ele acha então falando nisso vamos ver uma coisa bem interessante que são os conectores de redes sociais então venho aqui para esse é para o Facebook o clique a partir do mês de abril o clique sense você tem direito agora um conjunto muito grande de conectores para redes sociais e outras e outras possibilidades aqui outras redes sociais e outras possibilidades por exemplo o AdSense conectam o AdWords o Analytics para ver a estatística do seu site o AdSense é se você tem uma campanha no site você pode baixar essa campanha trazer para o clique e associar eu acho muito interessante poder fazer isso porque você faz um investimento numa campanha você anuncia também no Facebook e você depois mede isso e compara com as vendas de uma maneira interessante que vocês viram lá que eu posso comparar conjuntos de informações diferentes conjuntos de informações diferentes num único contexto então aqui eu tenho o DoubleClick que é muito usado também então tem uma série até que eu ainda nunca utilizei como esse MailChimp tem o MongoDB que é um banco de dados de Big Data tem o CRM da Microsoft tem o Data Connector tem o Twitter tem análise de sentimento de diversas plataformas diferentes o YouTube a gente tem aqui ainda mais Clickbox Connector FTP que é para arquivos que é para arquivos que é para arquivos que é para arquivos é conector de map que é para e-mail né Pop3 para e-mail de notificação OneDrive então pessoal é uma gama muito extensa que já está pronto com a diferença da gente utilizar isso de repente eu me conectar diretamente no Facebook porque esse conector ele está licenciado pela Click então ele tem acesso às mudanças que acontece de vez em quando o Facebook muda as empresas vão lá acessar o dado lá de redes sociais lá do Facebook e ele muda a forma muda um campo e no Click como ele é licenciado ele já pega essa mudança ele já tem um local onde você constrói uma consulta para o Facebook então vindo aqui eu usei um gráfico de 2D pode ser usado para qualquer coisa esse gráfico onde eu fiz por exemplo faixa horária por dia da semana e no geral eu estou vendo que esse dia esse esse horário de 15 às 18 onde teve mais compartilhamentos por exemplo podia ser curtidas poderia ser comentários quantidade de comentários eu posso ver também o comentário então vamos ver por exemplo aqui o da Fiat vou filtrar aqui Fiat estou vendo a concentração nesse horário eu posso clicar nesse horário eu posso clicar aqui aqui em uma postagem como essa e ele vai mostrar o Facebook o Facebook dentro do do Clique Sense mas se eu não quiser ver aqui eu posso clicar aqui no link e posso ver então lá o vídeo lá a postagem que foi feita no canal lá do da Fiat ok da mesma forma pessoal nós podemos analisar os dados do YouTube então vou aqui para o painel do YouTube e aqui por exemplo aqui por canal né o canal mais assistido em quantidade de curtidas o canal que teve mais comentários vou escolher aqui acelerados ok e vou trocar aqui para aparecer por marca e vou escolher apenas os vídeos de acelerados relativos 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 a Volkswagen ok vou lá no outro painel e eu posso também pessoal respeitando aqueles filtros ordenar aqui ó por quantidade de visualizações por quantidade de comentários a quantidade de curtidas ao vídeo mais curtido foi esse aqui eu quero ver esse vídeo eu clico aqui e ele vai lá no YouTube e traz o vídeo posso dar um play assistir um vídeo etc ok que foi um vídeo de acelerados mas aí eu queria guardar esse vídeo para para fazer uma análise eu posso clicar aqui ó para preparar uma apresentação e digo aqui vídeo da apresentação ok posso salvar e aí eu posso pegar mais alguma informação que eu achei interessante onde eu tinha aqui vou limpar aqui o filtro para aparecer por exemplo todas as marcas que o canal acelerados tem e clico aqui e colocam um texto aí marcas tá e dou um salvar normalmente a gente quando a gente está preparando uma apresentação e é legal quando o gestor chega na quinta-feira diz ó amanhã vai ter uma apresentação aí eu preciso tu pega aqueles dados lá que tava no powerpoint atualize e etc e aí você né muitas vezes se pensa que é algo muito rápido né e não é assim aí você vai lá no banco de dados faz a pede para alguém fazer as consultas criar um gráfico joga no excel não sei o quê aqui no clicsense você vai salvando aquilo que você está descobrindo né aquela informação que você está selecionando e ele tem um contador de histórias então vou criar aqui uma nova história e venho aqui e como se fosse um powerpoint e venho aqui e coloco aquele vídeo faço uma apresentação sobre isso e agora vou criar um outro slide e coloco aquele outro aquele outro gráfico e coloco um texto faço coloco uma imagem um background e aí a gente tem por exemplo algo já pronto aqui como esse aqui a análise da marca Volkswagen chega o dia da apresentação eu abro isso aqui e dou um play e começa a fazer minha explanação o carro mais o vídeo mais visto foi esse sobre o golfe e aí aparece o vídeo e se quiser na hora da apresentação dar um play ele vai mostrar o vídeo né e aí eu vou para o próximo slide e continua minha explanação mostrando diversas coisas diversos vídeos diversos insights quantas curtidas tiveram tudo isso aqui foi tirado lá do clicsense e aí você chegou aqui aí alguém levanta a mão né no meio da reunião diz ah você está mostrando da Volkswagen seria possível me mostrar então esse mesmo esse mesmo dado para Chevrolet né é um gestor responsável pela pelas revendas Chevrolet e se fosse no PowerPoint o que aconteceria eita eu vou te mandar depois por e-mail vou ter que preparar como a gente está no clique eu venho aqui no botão direito clico em ir para o recurso e aí eu troco aqui ó Volkswagen para Chevrolet ok e aí eu posso mostrar então a os canais novamente só com os dados da Chevrolet ok e aí respondi aquela pergunta imprevista volto para minha análise e sigo em frente com minha linha de raciocínio né porque quando a gente prepara a apresentação esse é o último slide a gente sempre tem uma ideia uma explanação pré-definida como por exemplo mais um exemplo aqui para mostrar para vocês que seria da equipe de vendas da Dani então vou dar um play aqui ela começa a fazer uma explanação sobre os dados dela existem diversas maneiras de você usar o dado no clique sempre pensando na gestão sempre pensando no usuário para facilitar a vida das pessoas para ser rápido porque análises lentas análises que precisam toda hora pedir para alguém da TI criar nem sempre você sabe que TI tem normalmente tem muita coisa muito processo né que está em andamento e não tem tempo para fazer isso então clique ele vem para facilitar isso é uma ferramenta bem pensada para isso ok vamos ver mais algum exemplo aqui da como esse aqui um simulador onde a gente tem escolhido já a marca Chevrolet ele respeitou o filtro e eu estou querendo ver só do Onix e quero fazer a seguinte simulação considerando os dados do ano atual se a Chevrolet aumentar 1% como é que fica a minha margem então ela cairia de 3% para 2% então uma vez que a gente traga a compra a venda e a gente consiga criar métricas individuais e em conjunto como por exemplo aqui o percentual da margem depende da da compra pela venda então a gente tem um percentual da margem a margem em valor a gente tem também a margem simulada em percentual em valor por exemplo e se eu aumentasse meu preço em 2% de 3.09 ia passar para 4.11 e o meu faturamento ou minha margem na verdade de 589 mil para aquele carro que foi vendido pouco né foi vendido pouco não desculpa foi vendido 523 né foi interessante passaria de 589 para 792 então esse tipo de informação é bem simples de criar pessoal bem interessante bem rico utilizando o click sense uma outra opção também seria a gente criar na hora a gente disponibilizar aí um painel a gente vocês viram né no início do vídeo que a gente pode criar um painel arrastando e soltando mas esse aqui ainda é mais fácil onde a equipe da TI por exemplo já deixou os assuntos os fatos né os assuntos diferentes e eu já posso chegar aqui dizer não eu quero vendas tá quero por ANA por marca modelo motor e quero colocar aí o percentual da margem e a margem total pronto tá pronto meu relatório eu posso chegar aqui no botão direito e posso exportar criar um PDF posso criar uma planilha e sou feliz ah não gostei dessa ordem muda para cá posso trocar esse para esse posso colocar isso aqui primeiro é você tem N possibilidades né já pré-definido e você chega aqui entrega para o seu usuário e ele se diverte aí criando o relatório que ele quiser ok obviamente que aqui é a gente sempre diz né faça descobertas use o painel de qualquer pergunta para fazer descobertas mas aí eu precisei fazer a construção de de um relatório detalhado né então eu tenho as informações agrupadas né resumidas traçando o perfil também tem um nível detalhe então aqui eu já tinha um que era das compras então ele já pode ficar salvo aqui eu tinha um que era de metas com bastante detalhes das metas eu posso já deixar pronto eu posso colocar o nome do vendedor ao invés de ser aqui o carro não é interessante pessoal então vamos em frente a gente tem um exemplo aqui de fazer uma mistura uma mashup para aquelas empresas que tem um site né tem um site na intranet e quer usar algum componente do clique então esse mashup demo aqui é uma demonstração dessa potencialidade então eu posso chegar aqui ó escolher por exemplo a nossa aplicação que a gente estava trabalhando e aqui eu vou escolher um template de exemplo só para dar ideia de uma mistura com o site da sua empresa imagine que esse seja o site da sua empresa e aí eu posso arrastar e soltar e criar exemplos para que alguém lá da área de marketing da área que trabalha com HTML possa criar para você criar para a sua empresa facilitar a criação dessas visões então eu vou pegar esse relatório de metas jogar aqui vou pegar esse relatório de venda jogar aqui e aí pessoal essa demo é bem interessante porque a gente pode ter algumas ideias como essa né de colocar um HTML corrido com todas essas informações ah eu quero um que seja um mosaico então eu poderia apresentar isso como se fosse um mosaico e aqui quando eu clicasse na seta ele fosse mostrando os próximos então é só para mostrar que qualquer HTML ou de uma ideia que você teve você pode trazer algo do clique inclusive uma coisa assim bem maluca como essa aqui que seria uma um gamification né onde eu tenho aqui o gráfico batendo no outro para mostrar que não há limites porque tudo que vocês estão vendo aí pode ser reutilizado qualquer objeto a gente pode utilizar o painel de uma vez e pode usar os gráficos individualmente ok e tudo isso nasceu na aplicação que você montou mesmo aquela simples que a gente montou no início né já pode ser reutilizado na sua plataforma algo mais complexo como esse que vocês estão vendo aqui a ideia é facilitar sua vida tem esse esse painel que eu montei para dar uma ideia de que é possível postar por exemplo aí dentro da sua aplicação câmeras de vídeo né nesse exemplo o vídeo está gravado né mas a gente poderia ter e poderia ter dados reais indo buscar no sistema o clique ele não fica preso a a consultar os dados somente que eu fiz a carga mas ele pode ficar fazendo consultas em base de produção na hora e trazendo essas informações e vendo aí monitorando de repente uma um setor a fazer uma uma coisa de real time né por exemplo aí nesse exemplo ok então vamos fazer o seguinte no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o Geoanalytics onde a gente vai ver algumas ideias fora da caixa que vão facilitar a vida de vocês ok porque eu sempre digo que da mesma forma que aqui no gráfico do clique no gráfico de barras a gente interage né e ele passa a ser um agente de informação né porque eu vou clicando ele vai filtrando e vai me respondendo vocês vão perceber que mapas em clique se torna tem um potencial assim absurdo de trazer novos insights então veremos isso no próximo vídeo até mais pessoal tchau tchau tchau